E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Fora do limitado conhecimento da humanidade, outros mundos ocultos da curta percepção de nossos sentidos existem, e muitos deles fazem fronteira com o nosso. Em um desses mundos em particular, vemos um grande navio navegar pela vastidão de um deserto, se arrastando por cima de grandes dunas de areia como se fossem ondas do mar. Os seres humanos nesse mundo coexistem com a ampla variedade de monstros grandes e selvagens. Ali também há uma torre mística que fica no meio do deserto, sempre cercada por nuvens negras e relâmpagos violentos. E é para lá que esse navio, liderado pelo seu comandante chamado Almirante, está navegando, por assim dizer. No entanto, a viagem deles é interrompida subitamente quando são atacados por um monstro que vive naquelas dunas, chamados Diabolos. Ele tenta derrubar o navio, empurrando com seu corpo enorme, causando grandes estragos. Então o Almirante corre para o leme e tenta guiar a embarcação para longe do caminho do monstro. A fuga é bem sucedida, mas infelizmente ao tentar resgatar sua amiga de cair do navio, um jovem por nome Hunter cai em seu lugar e é deixado para trás no deserto. Já em nosso mundo, a Capitã Artemis e sua equipe de segurança, formada pelos soldados chamados Lincoln, Marshall, Dash, Stiller e X, estão procurando por um time de soldados desaparecidos no deserto. As únicas pistas que eles têm são uma gravação da mensagem de SOS deles e as marcas das rodas na estrada, que porém subitamente param como se o veículo que as deixou tivesse desaparecido no ar. Também há algumas misteriosas marcas em pedras perto da estrada com símbolos que eles não conseguem ler. É aí que repentinamente ao longe uma tempestade escura aparece à frente deles, movendo-se a uma grande velocidade. A equipe entra em seus veículos para escapar enquanto a tempestade atinge todas as marcas misteriosas com raios, fazendo com que as inscrições nelas brilhem. No entanto, não importa o quão rápido a equipe consiga se locomover, a tempestade é mais rápida e logo os alcança, os engolindo e os levando para dentro de um portal enquanto os veículos caem de um penhasco. Os carros são empurrados pelo vento. Eles giram e viram várias vezes, jogando todos para fora de seus assentos. Quando finalmente aterrissam e os soldados saem, eles percebem que a tempestade passou e está sobre uma área montanhosa com várias estruturas rochosas que não estão em seus mapas. O deserto em que se encontram também está cheio de dunas de areia, o que deveria ser impossível já que as dunas mais próximas deveriam estar a 20 quilômetros dali. Todos os seus eletrônicos fritaram e nem mesmo a bússola está funcionando. Então eles decidem tentar voltar à base navegando usando o sol. No entanto, o X pede para eles esperarem quando encontra algo. São os carros usados pela equipe perdida. Há vários corpos ao lado deles, queimados a um ponto tão extremo que tal coisa não poderia ter sido realizada com lança-chamas. Há outras coisas ao redor. Cacos de vidro que indicam que algo extremamente quente derreteu a areia e também encontram cápsulas de balas. O que significa que os soldados mortos tentaram se defender de alguma coisa. Mas seja lá o que tenha sido, não deixou marcas na areia. Preocupados com o que possa ter causado aquilo, a equipe volta para seus carros e deixa a área. Sem saber que Hunter está os observando ao longe com sua luneta. Mais à frente eles param novamente quando encontram algo ainda mais surpreendente. Um esqueleto de algum animal bem maior do que qualquer um que seja de dinossauro em seu mundo. Vendo que eles pararam, Hunter dispara uma flecha para eles na intenção de avisá-los de algo. Porém os soldados respondem abrindo fogo até que Artemis agarra a flecha e pede para que eles parassem. Pois ela percebe se tratar apenas de giz vermelho, sendo um sinal de alerta. Quando então nesse momento o Diablo surge novamente embaixo da areia e começa a perseguir o esquadrão que tenta escapar em seus carros. E não importa o quanto eles atirem nele, pois a criatura parece ser invulnerável a tudo. Sendo que logo se aproxima o suficiente deles para atingir um dos carros. Virando ele algumas vezes e consequentemente matando X. Stiller consegue fugir antes que o carro dele seja esmagado e pula no jipe com os outros. Mas ele não consegue ir muito longe antes que Diablos derrube esse carro também e empale ele com um de suas presas. Mas pouco antes dele morrer ele lança algumas granadas contra o monstro. Que porém não o machucam, mas pelo menos oferecem uma oportunidade para sua equipe se esconder entre algumas formações rochosas ali perto. Enquanto Hunter dispara uma flecha de fumaça em Diablos para dar tempo ao grupo fugir. O esquadrão entra em uma caverna com uma entrada muito pequena para que o monstro consiga segui-los. Então ele desiste por enquanto e vai embora. Dash começa a entrar em pânico com a situação, mas Artemis como líder dá ordens e diz que eles são bons soldados e sobreviverão como tal. No entanto suas palavras são interrompidas quando ela repentinamente é capturada por um monstro parecido com uma aranha. que injeta nela um veneno paralisante antes de largá-la e fugir quando os soldados começam a atirar. Marshall e Lincoln tentam fazer ressuscitação cardiopulmonar em Artemis. Mas sem sucesso e Dash fala que eles têm que ir embora dali pois mais monstros como aquele estão surgindo agora que a noite caiu. Assumindo que Artemis está morta, Lincoln, Marshall e Dash deixam a caverna enquanto continuam disparando contra os monstros com a ajuda de Hunter. Que lança flechas explosivas de cima de um penhasco, mas precisa fugir quando um aranha monstro vem atrás dele. Dash tropeça e cai atrasando a fuga de seu grupo. Isso então dá a oportunidade a um dos monstros de atacar por cima e capturar Marshall. Enquanto Hunter se esconde em sua caverna secreta, Artemis acorda se sentindo tonta. Ela consegue ouvir os gritos de seus companheiros vindos de fora, mas logo desmaia novamente quando um outro monstro aranha a encontra. Da próxima vez que ela acorda, Artemis está dentro de um casulo no ninho dos monstros. Que para sua sorte porém é fino o suficiente para ela rasgar com as próprias mãos. Uma vez livre, ela percebe que está cercada por ossos e mais casulos que contêm os corpos de Dash e Marshall. Lutando contra a tontura e a dor, Artemis pega uma bolsa caída de seu companheiro e recupera dois sinalizadores, uma lata de oxigênio e várias balas. Usando um dos sinalizadores como defesa e iluminação, ela caminha por um tipo de corredor feito de tês de aranha e mais à frente é surpreendida por Lincoln que conseguiu sobreviver. Que porém não consegue sentir o braço e está sofrendo de forte dor no peito. Sem saber que os monstros estão o seguindo, Artemis ajuda Lincoln a caminhar em direção a uma saída quando o sinalizador apaga. No tempo que ela leva para acender um outro, um monstro aranha aparece na frente deles, mas Artemis consegue mantê-lo afastado com a luz do sinalizador. As coisas porém ficam complicadas quando Lincoln sente mais dor em seu corpo e rasga sua camisa, descobrindo que há vários ovos repugnantes e eclodindo em sua ferida. Quando então um dos monstros malditos o agarra e o destroça completamente. E quando tenta fazer o mesmo com Artemis, ela o incendeia combinando o sinalizador com a lata de oxigênio. Consequentemente também fazendo com que todo aquele ninho horrível pegasse fogo. Artemis começa a subir em direção à saída e quase consegue quando de repente um outro monstro agarra sua perna e a arrasta de volta. Mas ela consegue se libertar ao jogar as balas que pegou antes no fogo, fazendo elas explodirem e afastar o monstro. Quando finalmente sai da caverna, já é de manhã. E a luz do sol impede com que os monstros a sigam. Depois de ficar com a terrível sensação de que algo está rastejando por seu corpo, lembrando do que aconteceu há instantes antes com Lincoln, ela abre uma bala que encontra no chão e despeja a pólvora em sua ferida no tornozelo. Em seguida bate duas pedras juntas para criar uma faesca e incendiar a pólvora, assim que autorizando efetivamente a ferida. Depois disso ela sobe à colina para ter uma melhor compreensão da área. Mas só vê deserto ao seu redor e a tempestade que a trouxe para aquele lugar ao longe no horizonte. Isso poderia ser a chave para voltar para casa. Mas há algo que ela precisa testar primeiro. Ela joga uma pedra na areia, fazendo com que Diablo saia com um rugido furioso, mas que vai embora rapidamente quando não vê ninguém que possa atacar. Artemis continua sua exploração pela área rochosa, enquanto Hunter a segue de longe. Ela então encontra um navio destruído, que por um segundo a faz pensar que pode encontrar água lá. Mas o barril que ela olha só tem areia dentro. Quando ela entra nos estroços do navio, é surpreendida e agarrada por trás por Hunter. Mas consegue reagir rapidamente e começa a lutar corpo a corpo com ele. Ambos lutam muito bem e são bastante habilidosos, mantendo sempre um ao outro bem alerta. Mas enquanto Artemis consegue golpear Hunter no ombro com sua própria faca, ele ainda consegue dominá-la e vencer a luta. Após amarrar suas mãos, ele a leva para sua caverna tentando fazê-la andar mais rápido antes que a noite caia e as aranhas voltem. Artemis cai no chão e pega um fragmento de vidro sem que ele perceba antes que ela seja novamente levada. Na caverna, Hunter bebe água de um dispositivo especial que ele fez e come o musgo das rochas. Mas não compartilha nada com Artemis e quando ela tenta falar, ele a faz ficar em silêncio porque os monstros estão do lado de fora tentando cavar um caminho para dentro. Depois disso, Hunter faz uma pomada especial para a ferida da facada que ele levou em seu peito e reza para duas pequenas estátuas que ele carrega consigo. Sem saber que Artemis está apenas fingindo estar dormindo, pois na verdade está trabalhando para cortar as cordas em seus pulsos com o fragmento de vidro que pegou antes. Na manhã seguinte, Hunter sai para verificar a tempestade e os monstros. E quando retorna, não encontra Artemis onde a deixou, caindo assim em sua emboscada. Depois de golpeá-lo e amarrá-lo, ela tenta beber sua água, mas ele chuta o dispositivo para que ela não possa tê-lo. Eles não conseguem se comunicar porque falam línguas diferentes. Então Artemis responde destruindo seu pequeno altar, o que o deixa furioso. Hunter salta sobre ela e eles começam a lutar novamente. E toda a movimentação e rolagem os leva para fora da caverna. Como não conseguem se segurar, Hunter acaba caindo em um buraco que o leva para o ninho das aranhas monstros. Mas Artemis o segura no último instante e o puxa de volta. Depois decide cortar as cordas que o prendem. Tentando mostrar que não é inimiga dele, ela o oferece um pouco de chocolate como oferta de paz, no qual ele experimenta e adora o sabor. Em troca, ele empresta a ela seu cantil de água, da qual ela começa a beber sedenta. Depois disso, os dois vão juntos até a beira da área rochosa. Lá eles conseguem se comunicar um pouco. Ambos querem voltar para a tempestade, mas Diablos está no caminho. Artemis acha que deveriam voltar para seus carros militares e pegar suas armas. Mas Hunter discorda, pois as armas de fogo são inúteis contra aqueles monstros. Em vez disso, ele a leva para a entrada do ninho das aranhas, para explicar sua ideia. Se conseguirem matar uma aranha e pegar seu veneno, podem usá-lo para derrotar Diablos. Artemis concorda, chamando isso de usar um monstro para matar um outro monstro. E Relutante também concorda em Serisca. Ao anoitecer, ela se posiciona no meio da área rochosa e canta uma música militar para atrair a atenção de uma das aranhas. O plano dá certo e quando uma das criaturas aparece, Artemis corre na direção da armadilha que prepararam. O monstro pisa numa corda que o captura. Então Hunter aproveita a oportunidade para saltar de cima de uma rocha com sua espada gigante e cortar a cabeça do monstro ao meio. Em seguida também cortam seu ferrão, que levam de volta para o esconderijo antes que mais aranhas apareçam. Já na caverna, depois de compartilharem um momento entre si, Hunter explica a ela que as pequenas estátuas representam sua família que agora está morta. No dia seguinte, eles começam a preparar o seu plano. O interior do ferrão da aranha é envolvido em uma flecha. Eles constroem o armadilho no navio destruído e Artemis recebe a armadura com armas para treinar. Uma delas é semelhante a um gancho de escalada. A outra é um par de lâminas duplas que podem ser incendiadas quando pressionadas juntas por alguns segundos. Quando chega a hora de executar o plano, tudo vai muito bem no começo. Eles lançam uma catapulta improvisada que envia um barril pelo ar até cair no meio de uma dona. Fazendo assim com que Diablo saia a uma distância segura deles. Artemis e Hunter começam a correr em direção aos veículos do exército com Diablo os perseguindo. Mas são obrigados a parar quando o monstro se esconde sob areia. Hunter decide agir como isca enquanto Artemis vai recuperar suas armas. Mas durante sua corrida ele acidentalmente deixa cair a sua bolsa contendo as estatuetas de sua família. Quando ele volta para pegá-las, Diablo aproveita a chance para sair e derrubá-lo. Hunter não perde tempo e atira a flecha envenenada bem no olho do monstro. O que o deixa mais enfurecido e faz com que ele vá mais rápido atrás de Hunter. Porém Artemis consegue distraí-lo atirando com a metralhadora do carro. Diablo começa a sentir o efeito do veneno ficando tonto. Porém as balas ainda não são o suficiente para machucá-lo. Então ele se aproxima e derruba o carro depois que Artemis se esconde nele. O monstro continua a segui-la quando ela sai. E Hunter aproveita a distração para pular em sua cabeça e a empalar com sua espada. Infelizmente ela não penetra o suficiente então Diablo o sacode de seu corpo e o lança voando para longe até que atinja um outro carro. Ainda há uma chance de acabar com ele. Então Artemis atira seu gancho na cabeça do monstro de um modo que quando ele se move ela levanta junto com ele. Ajudando-a a pousar em cima dele. Ela empurra a espada e termina o que Hunter começou, assim efetivamente enfim matando o monstro. Como Hunter ainda estava inconsciente, Artemis pega o máximo de suprimentos possíveis que consegue encontrar nos carros. Corta um pedaço da carapaça dura do monstro para assim fazer uma máquina improvisada e arrasta Hunter pelo deserto com ela. Depois de muitas horas o vento começa a soprar mais forte e os coloca em perigo. Então Artemis monta uma pequena tenda ao redor deles e usa o kit médico de emergência do exército para manter o coração dele batendo. A tempestade então se dissipa deixando eles soterrados na areia. Mas graças a tenda que ela montou ambos sobrevivem e conseguem sair facilmente da duna que se formou. Após outra longa caminhada, Artemis e Hunter conseguem chegar a um oásis. Então decidem parar para descansar um pouco. A área é habitada por criaturas parecidas com tartarugas chamadas apceros. Que Hunter explica serem herbívoras e então eles não precisam temê-las. Quando Artemis se aproxima da água para beber, outro monstro chamado Céfalo sai dela para atacá-la. Mas Hunter o mata com um golpe rápido de sua espada para depois assá-lo em uma fogueira. A noite cai após a dupla jantar. São surpreendidos por um incêndio repentino que queima todo oásis. Há um outro monstro atacando. Um maior do que todos os que eles viram até agora. Rátalus, um que cospe fogo. Um grupo de apceros assustados aparecem em disparada. Tentando fugir de Rátalus e Hunter consegue se esconder. Porém Artemis cai no chão no meio deles. Ela pensa que será esmagado quando de repente uma figura aparece na frente dela. É o almirante brandindo uma espada em chamas para manter os apceros afastados. Artemis se levanta e ativa o fogo em suas lâminas duplas para seguir o exemplo dele enquanto Hunter chega à beira de um penhasco. Ele quase é atropelado também se não fosse por Handler. A amiga que lhe salvou anteriormente de cair do navio no deserto. Ela aparece pendurada em uma corda para pegá-lo e afastá-lo da beirada. Quando todos os apceros vão embora. Artemis agradece ao almirante por sua ajuda. E ele a surpreende falando em inglês antes de derrubá-la com um soco. Ela acorda momentos depois dentro de uma jaula em um navio. Enquanto a tripulação do almirante a observa. Eles são afastados por Hunter que claramente se sente culpado pelo confinamento dela. Mas não há nada que ele possa fazer. Depois que ele também se vai Artemis percebe que há um escotilho no chão de sua jaula. Então ela usa o banco para destrancar a fechadura, abrir a porta e se infiltrar na cozinha. Quando ela tenta roubar uma faca é surpreendida pelo companheiro do almirante. Pálico que tem uma aparência de gato e é o chefe oficial. No qual não deixa pegar nada na cozinha. É aí então que Hunter chega com boas notícias. Artemis está livre agora. Ele a leva para ver o almirante que se desculpa com ela pelo mal entendido. E remove suas algemas antes de explicar porque fez isso com ela em primeiro lugar. O almirante tem medo do mundo dela e do que eles podem fazer contra este mundo. Artemis não é a primeira a atravessar e foi dos visitantes anteriores que ele aprendeu sua língua. A coisa responsável por tudo isso é a torre celeste, que fica no topo da montanha cercada pela tempestade. Ela é um vestígio de uma antiga civilização bastante avançada e perigosa. Esses antigos sabiam como viajar entre os mundos, mas estão extintos agora porque sua tecnologia avançada se voltou contra eles. E o almirante suspeita que a terra possa ter algo a ver com isso. Eles estão a caminho de investigar a torre, mas Rátalos é um obstáculo perigoso. O almirante propõe que se Artemis os ajudar a derrotá-lo, eles o ajudarão a voltar para casa em troca. Então logo Artemis aceita. A tripulação parte para a montanha ao amanhecer e eles chegam à torre após uma escalada longa e difícil. A torre celeste está erguida sobre lava vulcânica e eles acreditam que isso é que a alimenta, permitindo que ela controle a tempestade e crie um portal para o outro mundo que parece bastante instável. Assim que dão alguns passos em direção à torre, encontram cacos de vidro no chão, o que significa que Rátalos está próximo. Depois que o almirante lembra a todos que o monstro fica fraco depois de soltar fogo, a equipe se divide e se prepara para lutar. Rátalos queima alguns membros da tripulação antes de pousar entre eles e a torre. O almirante é o primeiro a enfrentá-lo, com Artemis e Hunter seguindo-o de perto, todos eles com suas armas em chamas para conseguir causar algum dano no monstro. Outros membros da tripulação também tentam ajudar, mas Rátalos os afasta enquanto a torre começa a acender todos os marcadores especiais ao redor, correspondendo aos que Artemis tinha visto em seu mundo. Embora eles consigam acertar alguns golpes no monstro, seu dano não é suficiente para derrubar a criatura. Rátalos persegue Artemis com fogo até que ela seja forçada a pular do penhasco, porém apenas para cair em um portal e voltar para seu mundo. Quando então um grupo de resgate do exército aparece para ajudá-la, afirmando que estavam procurando sua unidade há um tempo. Depois de colocá-la em uma maca e levá-la para dentro do avião, eles decolam, mas não conseguem ir muito longe, pois a tempestade aparece acima deles novamente e Rátalos vem voando na direção deles para esse mundo. O monstro destrói o avião e o faz cair antes de atacar os outros veículos, sem se incomodar com a chuva de balas que os soldados estão disparando contra ele e matando todos eles ao soltar fogo ou então até mesmo devorando-os. Artemis, que conseguiu sobreviver ao acidente, observa tudo isso e elabora um plano. Após pegar dois sinalizadores do avião destruído, ela corre em direção a Rátalos e dispara seu gancho em sua asa, cravando sua faca quando é arrastada para mais perto. Isso enfurece ainda mais a besta que está prestes a soltar fogo contra Artemis pelo que ela fez. Ela então aproveita essa oportunidade para acender o sinalizador, queimando sua mão no processo, mas o lança na boca aberta de Rátalos que soltava um líquido inflamável, onde assim consequentemente o faz explodir de dentro para fora. Infelizmente isso ainda não é dano suficiente para matar o monstro. Ele então se levanta novamente pronto para atacar Artemis, mas é interrompido por Hunter que começa a disparar algumas de suas flechas explosivas. Uma delas consegue entrar no corpo de Rátalos através de uma ferida deixada pelas explosões causadas pelo sinalizador. E este é o golpe final necessário para finalmente matar a criatura. O almirante chega depois disso dizendo a ela que vieram porque não poderiam permitir que os monstros destruíssem seu mundo. A torre celeste abriu um outro portal, e nela aparece uma criatura chamada de Gormagala, que está no topo dela e desce furiosamente para atacar o grupo. Então Artemis decide voltar para o outro mundo com eles para assim destruir a torre e assim acabar com esse ciclo de uma vez por todas. Então ela, Hunter e o almirante partem para enfrentar o novo monstro, empurrando-o de volta para seu mundo enquanto o chefe Pálico se junta à luta. Porém desconhecido por eles, uma figura misteriosa encapuzada observa a batalha no topo da torre, indicando que isso é só o começo. Tchau, 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 tchau.